E o Vasco é muito grande, o Vasco é gigantesco, o Vasco é um clube com a mais linda história do mundo. Não tem um clube com a história mais linda que a do Vasco, não tem. Pode investigar aí, cara. Clubes da Inglaterra, clubes foram feitos lá pelos operários, nenhum tem uma história linda de participação popular, de engajamento nas lutas democráticas, de defesa de valores éticos institucionais, sabe? Não tem, não tem, pode olhar. Isso, cara, é muito grande, isso é muito forte, isso tem que ser traduzido em um clube competitivo dentro de campo. É isso, essa conexão que só um futebol profissional vai trazer, porque o amadorismo ia enterrar o clube. O que eu acho para o Campeonato Brasileiro, acho que não cai, acho que em breve a gente vai lutar. E o Vasco não é pior que o Goiás, o Vasco não é pior que o Curitiba, não é pior que o Cuiabá, não é pior que o América Mineiro, não é pior que o Santos, não é, não acho tão pior que o Corinthians. Olha quantos clubes eu já falei. Praticamente metade do campeonato. Hoje, em termos de coletivo, acho que a gente está até melhor que o Corinthians. Assim, eu não sei, sinceramente, como isso vai acontecer, mas precisa acontecer. É inimaginável ver o Vasco caindo de novo. Inclusive, atualizando a galera ao vivo, o Grêmio vira o jogo de novo e faz 4x3. Está sem goleiro esse jogo aí, bicho? É, é, é. Tem goleiro nessa parada. É isso que eu ia falar, o Grêmio vai 2x0, o Corinthians vira. Você está vendo o handball aí, não é handball isso aí, não é nem futebol não, dá uma olhada aí. Que loucura, e detalhe, deixa eu até pegar aqui, o Grêmio vira rápido no segundo tempo, o gol do 4x3 do Suárez é com 12 minutos. Que loucura, né? O Grêmio, por exemplo, é... Vem da Série B junto com a gente. Vem da Série B, cara. Era para ser o Vasco. Mas assim, sinceramente, Iaguinho, ano passado foi duro, cara. Ah, a gente foi expulso da Série B. Cara, bicho, foi impressionante, cara. Foi. Quanto foi doloroso. Rapaz, por pouco o Vasco estava na Série B. Assim, vamos ser honestos? Vamos. Porra, bicho, foi por pouco, cara. A gente foi expulso. Foi, inclusive, a gente subiu, inclusive, com pontuação de times que não subiram em outras temporadas. A gente foi expulso. Ah, claro que foi uma Série B. Se você ver a Série B hoje em dia, putz, vai subir, Criciúma, vai subir, Vitória, vai subir. Uns times que ficaram muito mal ano passado. O Vitória está vindo na Série C. Pois é. E deu uma arrancada na reta final. Pois é. Que é o Vitória também. Sim. O Vasco, ano passado, jogou contra a Grêmio, contra a Cruzeiro. Pô, um time bem maior. Bahia e esporte. E olha aí, olha aí onde estão esses times. Estão lá. Só o Vasco que está lá atrás? Por que? Não, o Bahia está com a gente ali também. Mas está na frente. Está na frente. E, pô... Mas vamos passar já já. E assim, não tem nada demais, tá? São times que não tem nada... Cara, olha os caras. Não tem nada demais. Nada demais. Nada demais.